Fala aí galera, beleza? Mais um serviço de roda de moto aí A da vez agora é uma Yamaha Dragstar 650 Os raios acabaram de chegar da cromação, tudo brilhando, cromadinho Os nipples também, os aros mantivemos o croma original mesmo Tava bom, não tinha problema nenhum, a roda não estava amassada nem nada Rodinha original, japonesa O cubo dianteiro foi escovado, polido Tá zeradinho, o traseiro recebeu uma tinta nova, né? Foi pintado de prata, aquele prata meio fosquinho, igual do motor E agora fazer a montagem e alinhamento Outra coisa muito importante antes de montar a roda é isso aqui Fazer a separação dos raios Aqui temos os raios da roda dianteira Roda dianteira são 48 raios Todos vão do lado de dentro, então são raios internos Só que são diferenciados Raios internos com a curva menor E raios internos com a curva maior Esse aqui é mais longo, esse aqui é mais curto Já a roda traseira são 36 raios no total Raios interno e externo do lado do freio Raios internos e externos do lado do tambor da coroa São separados 9, 9, 9 e 9 Um raio que esteja montado errado A roda já não fica perfeita, não dá alinhamento Fica com pulo E não tem jeito Vai pensar que algum problema do aro e na verdade não é Às vezes é a posição do raio que está errado Estando todos separados e sabendo a posição deles Só fazer a montagem e alinhamento E tá aí pessoal, o resultado final é esse aí Rodas montadas e alinhadas Como eu disse ontem, os raios, tudo separado, montado É uma roda um pouco complexa também O dianteiro são todos internos Traseira, de um lado são internos E do outro interno e externo São rodas bem pesadas, a moto também é pesada Então tem que ter um aperto bem preciso nos raios Tem que estar bem apertadinho os raios Bem alinhadas as rodas As voltas que são dadas nos nipples Tem que ser todas contadas Pra ficar um alinhamento perfeito E tá aí o resultado Valeu!